Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou fazer, vou gravar um vlog pra vocês. Na verdade, eu vou fazer uma limpeza da minha geladeira porque está precisando muito. Eu confesso que eu não sou muito afim de limpar a geladeira. Eu gosto de geladeira limpa, mas eu não gosto de limpar a geladeira. Não sei se vocês também é assim. Mas, não é porque eu não gosto de limpar a geladeira que eu não vou limpar, né? Porque a gente tem que manter a casa limpa e organizada. Minha geladeira está uma bagunça e uma sujeira. Tem um tempinho que eu não limpo. E eu vou trazer vocês comigo pra poder acompanhar. Estão prontas para ver o desastre? Em 3, 2, 1... Esse é o estado da minha geladeira. Olha, tem bolo ali embaixo, já está um tempão. Lata de ervilha. Aqui tem legumes. Antes eu tirei alguns legumes que estavam estragados. Está bem suja aqui essa parte, está vendo? É, está desorganizada, gente. Eu não gosto de geladeira desorganizada. Não gosto mesmo, nem suja, né? A organização eu tento manter, mas nem sempre eu consigo. Mas isso aqui eu não costumo botar aqui. Isso aqui eu coloco normalmente aqui. Molho também boto aqui pra baixo. Aqui em cima eu tento deixar só as mamadeiras do Bernardo, mas é quase impossível isso acontecer. Enfim, eu vou tentar organizar aqui, ó. Tem pirulito que a Luísa não chupou todo. Aí botou aqui, tem molho. Esse queijo parmesão aqui aberto. Enfim, monte de coisa. Gente, eu vou começar tirando as coisas da geladeira. Vou deixar vocês aqui, porque a minha cozinha é muito estreita. Não dá pra afinar direito. Mas eu vou tirar as coisas da geladeira. Depois eu vou vir limpando, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando um like aí. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando um like aí. Aqui, gente, minha geladeira tá bem suja. Isso aqui vai cair nas coisas, derramando, aí acumula. Aqui também, veja só como tá bem suja. Vai caindo, vai acumulando. Tem que limpar. Aí eu já tirei isso daqui, eu vou ter que lavar tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lately, I've been trying to fix the mess Get myself up out of bed, but I'm feeling empty Maybe, I need to try something else Get you out of my head, you can't save me Waking up in this place all alone Staying up night and day on the phone You're not the one, no, no You're not the one, no, no I'm moving on Não chora não, amor Não chora não Olha quem veio inspecionar a limpeza da geladeira Olha quem veio inspecionar a limpeza E tá aqui conversando pra caramba Que gostoso Gente, terminei a geladeira Vou mostrar pra vocês aqui, ó Outra geladeira Olha, outra geladeira Aqui embaixo eu sempre coloco as coisas da mamadeira do Bernardo Porque eu deixo aqui na geladeira Que eu costumo guardar aqui Gente, olha isso Eu usei esse Desengordar as prateleiras aqui E essas partes aqui que tava mais suja, né Que tava bem mais pesada Eu usei o sapólio Confesso que eu tava com vergonha Dessa geladeira, gente Mas É isso Faz parte Já tá limpa Missão dada e missão cumprida A geladeira é limpinha Graças a Deus Não brinque em cima do sofá, não, filha Brinque em cima da mesa Isso aqui é um pirulito? Sim, um pirulito É uma coisa de mentirinha Ih, tá ficando dura, Heloísa A massinha É Caraca, filha Tá ficando muito dura Era a massinha Você viu, amor? Quer tá falando dura? Sim Caraca, tá muito dura Tipo, bem diferente do quê? Como ela Será que é de tanto por que mexe? Eu acho que é Pega ali pra tu ver Ih Já era Ficou muito dura, né? Como eu tava comendo pão Essa coisa ficou dura Essa massinha parece de borracha É, pô, e ela tava macinha Ela tava muito boa de apertar Muito rápido Ficou dura muito, muito rápido É, pô, e ela tá ficando de borracha 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 Estamos aqui de fazer um joelho de queijo e presunto Queijo e presunto, ovo, tomate, cebola A gente inventa, né? Eu já fiz esse joelho faz muito, muito tempo Eu esqueci algumas coisas da receita Então eu tô vendo na internet E o Emerson tá aqui Ele vai me ajudar A fazer esse joelho Aí eu vou usar aqui farinha de trigo Fermento biológico Vou mostrar pra vocês Fermento biológico é esse aqui que eu uso Fermento biológico seco Vou usar óleo 200ml de óleo Ele botou aqui 200ml de óleo E quem não quiser usar óleo Pode usar manteiga, né? Derrete manteiga e usa Eu ouvi ali o rapaz falando Mas eu sempre usei óleo Então eu vou usar óleo Tem que usar leite 500ml de leite 5 colheres de sopa de açúcar E é isso, gente Então eu vou usar óleo E é isso, gente E é isso, gente É isso, gente Aqui, gente, como é que tá aqui? A gente trocou, isso aqui já tá crua, tava a gente crua que eu botei agora E isso aqui tá quase pronto Isso aqui, só dourou na parte de cima Ó, tá muito top Oi, gente, voltei aqui só pra poder finalizar o vídeo pra vocês Eu queria ter gravado a parte que eu tava fazendo o joelho, né? Com o Emerson, só que quando ele tava gravando Quer dizer, quando ele tava com o telefone Ele achou que estivesse gravando e não tava gravando Então não deu pra fazer o passo a passo pra vocês, né? Pra colocar aqui no canal Mas se vocês quiserem a receita, deixa aqui nos comentários Que eu vou trazendo em outro vídeo a receita pra vocês, tá bom? Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Me ajuda bastante, tá bom? E me deixa muito feliz Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa a sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos E me segue lá no meu Instagram Que é atelier.soliveira, tá bom? Então é isso Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau